Alô, 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 é do BOP, é do BOP, positivo, aqui é o capitão, pode falar, aqui é da polícia, descobriu um desmanche aqui na vila, veio e traga um monte de gente, pode deixar, a gente já tá indo por aí, vamos nessa seu 01, acelera essa merda. Tchau, tchau. Aí eles tão chegando, é hoje que eu vou fazer a festa, puta que uns fudego meu, chegou os homens, e aí, e aí essas preboicinhas de merda, e agora, fumando maconha, Cadê o Goiano, seu merda? Cadê o dono desses manches? Ah, eu não sei, eu não sei, tu sabe sim, filha da puta, tu não me engana, seu desgraçado. Eu não sei, eu não sei, tu sabe sim, seu filha da puta, fala. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá, filha da puta? Tá bom, tá bom, eu falo. Ele tá lá dentro, já, armado todo, te esperando. Seu 02 traz o outro, aqui tá o outro, chefe. Muito bem, vamos entrevistar mais esse aí então, vamos interrogá-lo. Agora é com você, seu playboyzinho de merda, filha da puta. Agora você vai sofrer, seu fumador de maconha, seu merda. Por que tu tá nesta meia, filha da puta? Por que é, filha da puta? Seu fumador de maconha de merda, seu bosta. Você não é de nada, filha da puta. Não me bate, não me bate, eu sou só estudante. Ah, tu é estudante, é? Sim, eu sou só estudante. Tenente, traz o pau. Bom, então tá, seu filha da puta. Agora tu vai experimentar o pau então, já que tu é estudante. Seu maconheiro de merda, seu filha da puta. Onde é que tá o informante? Onde é que tá o informante? Eu não sei. Você tem certeza que você não sabe? Eu não sei. Tenente, pode parar então. Agora que eu tava quase lá, menino. Tenente, eu falei pra você parar. Tá bom, capital. Então, eu achei humilhante. Muito bom, César e Duas. Humilhante de merda. Por que tu tava islamando eles? O que é que eu tô falando pra eles? Eu não digo nem sobre tortura. Nem sobre tortura mesmo? Tenente, traz a arma secreta. Está aqui, capitão. Muito bom, tenente. Deita o melhante 02. Pronto, capitão. Tenente, pode vir aqui. Agora é o seguinte, seu marginal, filho de uma puta. Se você não responde o que a gente tá perguntando, a gente vai cortar uma mão sua. E a próxima coisa que a gente vai cortar tem o pinto, filha da puta. Tá me entendendo? Sim, filho. O que vocês querem saber? Eles estão em quanto lá, seu filha da puta? Em torno de uns quatro, mas muito bem armados. Quantos cabais tem lá? Mais de dez. Vai ser difícil, então a gente vai tirar. Aham. Vamos ver, né? Vamos ter que verificar o local, capitão. Sim, sim, sim. É claro. Seu 01, apronte o jipe. Nós vamos invadir. Não.